1.107 Alô, Rosaldo Flores, é clima em Itabaiana Meu amigo Gil Batista, sentando na brada Sou um caminhão do eiro e vivo na estrada Carga pesada, vivo a rodar Fiz tudo sininho e da mulher abada Fiquei tão em casa a me esperar Vai de 60 dias na estrada Transportando o progresso do nosso país Em frente o céu está desburacada Sinto saudade, mas eu tô feliz Estou morando no caminhão Sinto saudade, vou cortando o estradão Estou morando no caminhão Mas eu em casa, mas meu lar é o caminhão Estou morando no caminhão Sinto saudade, vou cortando o estradão Estou morando no caminhão Mas eu em casa, mas meu lar é o caminhão Meu Deus do que é que existe tanta maldade A gente vê irmão matando o irmão Na curva da subida com a mão armada Nos mata sem piedade e leva o caminhão Meu Deus do que é que existe tanta violência Por que que o homem faz tanta maldade assim Matando o cagodeiro rouba o caminhão Sabendo que a morte também é seu fim Estou morando no caminhão Fico saudável, vou cortando o cagão Estou morando no caminhão Mas eu em casa, mas meu lar é o caminhão Estou morando no caminhão Fico saudável, vou cortando o cagão Estou morando no caminhão Mas eu em casa, mas meu lar é o caminhão Estou morando no caminhão Estou morando no caminhão Minha vontade é me trabalhar Mas não me feito assim, abandonado Ao desafio desse caminhão Que não tenho onde morar Mas eu pudesse ter a minha casinha E ter a minha terrinha Para ter onde passar Mas eu pudesse... Só falta uma menina pra dançar com o menino Minha, não é? Vai arrumar já, viu? Sou peregrino de rua E não tenho uma casa pra morar Mas eu pudesse ter a minha casinha E ter a minha terrinha Para ter onde passar Mas eu pudesse ter o meu bom emprego Eu não perderia risco Para ninguém, para viver Mas eu pudesse... Vá! Para o meu filho, saúde e educação Aí vai nascer! A cada irmão, o pão em sua mesa Mas eu pudesse, acabava com o dilema A medicava o problema Pra não ver tanta besteira Mas eu pudesse, acabava com o dilema A medicava o problema Pra não ver tanta besteira Mas eu pudesse... Se nunca foi, já ouviu falar O que o povo vai gostar E quem já foi, voltou sempre lá Pra dançar, forró, no arraia Isso é dia de muito São João A rua é tão enfeitada Já tem milho verde na beira A terra de brejo é folhada O velho carrega uma cama A terra de brejo é salveira A moça faz o vestido de novo A velha que está fogueira A rádio onde lá sai pela rua É por isso que Itabaiana É a capital do forró 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 É pra isso que Itabaiana É a capital do forró É a capital do forró É a capital do forró É por isso que Itabaiana É a capital do forró Vígula! É a capital do forró 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 Que saudade e veja Tô tão cito do mato Tô na flor regaço Que flor nas campinas Ao domingo eu ia Passe a decanoa Da espina trago a roboa Selva cristalina Que doces lembranças Daquelas festas Onde tinha França Você linda, bem linda, eu vivo hoje em dia Sem ter alegria, como não jodia Mas também ensina que sou contrariado Mas não derrotado, eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha, já telegrafei Eu já me cansei de seu sofrer Nessa madrugada estarei de partida Na terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando Fui abombeando no acontecer A lua brechada, carando a estrada A relva molhada fez o amanhecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, já quero morrer Obrigado Pessoal, eu quero agradecer De coração As rádios que estão transmitindo Itabaiana FM, tem mais alguma? Tem, tem A educadora de Frei Paulo Alô Frei Paulo E quero agradecer também as demais emissoras Que toca Zito Izete Muito obrigado Todas elas que estão transmitindo ao vivo Agora uma música de Zito Izete Também pro sertanejo Entendeu? É uma música que tem cheiro de terra molhada Representa o homem do campo Representa o vaqueiro que tira o leite madrugada Representa também o vaqueiro que espera a namorada Na porteira do curral de manhãzinha Pra dar uma coxada Carro de boi! Demora! No exaboreto onde canta o passarinho E a boiada se espalhando pelo chão O povo alegre vai se alegrar a natureza Dessa gente amiga Aqui do meu sertão O sol se põe por detrás daquela serra E o caduverra do céu do amanhecer E o vaqueiro da porteira da morada Espera a sua amada Pra que ela venha te ver Carro de boi Estás cantando Estás me lembrando Que és meu carro de boi Carro de boi Terás vencido É um pedaço Da minha vida que eu vou Carro de boi Estás cantando Estás me lembrando Que és meu carro de boi Carro de boi Será vencido É um carreiro na frente Chamando os bois Dois abureiros Aonde cantam os passarinhos E a boiada se espalhando pelo chão O povo alegrar a natureza Dessa gente amiga Aqui do meu sertão O sol se põe por detrás daquela serra E o caduverra do céu do amanhecer E o vaqueiro da porteira da morada Espera a sua amada Pra que ela venha te ver Carro de boi Estás cantando Estás me lembrando De um tempo que se foi Carro de boi Será vencido É um pedaço Da minha vida que se foi Carro de boi Estás cantando Estás me lembrando De um tempo que se foi Carro de boi Será vencido É um carreiro na frente Da mãos Estás me lembrando É um carreiro na frente Há muito tempo E eu venho pesquisando O mercado Monográfico Pra saber como é Vistar Um diz que o que vende É drogadeiro Outro vem falar pra mim Que o que vende É toquear Eu quero é tocar nos FM Dia 2 do AM Ensinar meu babá Não quero ser tachado Rotulado Como diz É ditado Tô querendo Arrumar Não quero ser tachado Rotulado Como diz É ditado Tô querendo Arrumar Eu quero é fazer um trabalhão De letra fácil De consumo Que tem vai dar refrão Não posso perder essa ocasião De vender o meu CD Sem defender o leão Eu quero é tocar pro meu porrão Rotulado De um ADM Ou quem sabe O cannecão Fazer um show Vontade organizado Ou talvez patrocinado Por uma televisão Fazer um show Vontade organizado Ou talvez patrocinado Por uma televisão Eu juro que o maldito Sarei hoje Que eu vou ganhar Mais dito Que eu sou americano Travar e funcionar O inglês francês Fazer sucesso Pra fora Pra também ter minha vez Uma chefe Na capa de revista Comprar um carro Uma avista Ficar risponendo Sem brega Sem brega Sem claquear O meu CD É um barato Compre você vai gostar Compre meu disco Você leva autografado Dedicado e embalado Compre você vai gostar Eu quero vender o milhão Eu tenho comigo Esse meu refrão Eu quero vender o milhão Eu tenho comigo Esse meu refrão Com esse choro Eu vou ganhar de senhor 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 Eu quero vender o milhão Trente comigo Esse meu refrão Eu quero vender o milhão Trente comigo Esse meu refrão Com esse choro Eu quero aproveitar esse espaço E pedir salva de palmas para essa dupla Sertaneja, Itabaiana Do nosso Sergipe E que está sendo comentada pelos nossos visitantes Com orgulho muito grande para nós Lançando seu novo CD, Zit e Zep Bora, banda Carcafezada Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada Tua mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas estou doido, tu embalo Com a mulher na bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada Tua mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas estou doido, tu embalo Sexta mulher na bagaceira A feijada é o esporte do nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que gosta de xabatá Sexta, sexta, sábado e domingo Ai, 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 ai Dessa, sábado e domingo em segunda Nós preparar Eu tô precisando de uma morena pra chá vazar Não sou vaqueira, mas gosto de vaquejada De fobada e cortaçada, tua mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Não sou vaqueira, mas gosto de vaquejada De fobada e cortaçada, tua mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Não sou vaqueira, mas gosto de vaquejada A feita é um esporte do nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro, que gosta de chá vazar Desde a sábado e domingo, eu estou sempre bebendo Tô doidinho e tô querendo uma mulher pra aquacar Ai, 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 uma mulher pra chá vazar Ai, 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 uma mulher pra chá vazar Ai, 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 uma mulher pra chá vazar Sexta, sábado e domingo e segunda nós separar Ai, 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 uma mulher pra chá vazar Ai, 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 uma mulher pra chá vazar Ai, 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 uma mulher pra chá vazar Sexta, sábado e domingo e segunda nós separar Eu vou arrumar uma noiva lá na televisão Ai, 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 uma mulher pra chá vazar Queima, 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 queima sem parar Vamos embora, gente Que o forró tá quente Vamos lá pro arraiar Vamos embora, gente Que o forró tá quente Vamos lá pro arraiar Eu quero ver todo mundo já dançando A mulherada, namorando Cada um com o seu bar Eu quero ver o sanfoneiro, o caprichão E as morena, a fé que é branca Eu quero ver o pai a voar Eu quero ver o sanfoneiro, o caprichão E as morena, a fé que é branca Eu quero ver o pai a voar Segura o forrózão, Maricel Forró é coisa boa É bom de se dançar A gente pega na cintura da mulher E faz um ouvido pra ninguém se confiar E nesse rebeldejo A terra sai de vez E a balda sai de vez Vai até o sol raiar E nesse rebeldejo A terra sai de vez E a balda sai de vez Vai até o sol raiar Queima, queima a ponteira Queima, queima sem parar Vamos embora, gente Queima, 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 queima Vamos embora, gente, que o famoso a crente Vamos lá pro arraiar Eu quero ver todo mundo jogando A mulherada na morada, cada um com o seu par Eu quero ver o sanfoneiro, o caprichão E a morena, o ferro e o branco Eu quero ver o sanfoneiro, o caprichão E a morena, o ferro e o branco Eu quero ver o pai a voar Pessoal basteu, um abraço O rol é coisa boa É bom de se dançar A gente pega na cintura da mulher E faz o moído pra ninguém desconfiar E nesse remelexo, a terra cai o peso E a baba cai o peso Vai até o sol raiar E nesse remelexo, a terra sai o peso E a baba cai o peso Vai até o sol raiar Agora aqui dança, viu? Dançando uma semana inteira, dança muito É o mês inteiro O fazendeiro O fazendeiro vai queimando o vaqueiro Vaqueja o viandeiro, tomando conta do gato Vai do vaqueiro, afalmado o sertão Vai cantando a canção, rindo a boi apaixonado O patrão O patrão manda em mim Eu sou o empregado Com esse apoio afim Com meu apoio domingo a todo lugar Tá faltando você, chupinho, hein? O fazendeiro é quem mata o vaqueiro A quem já o dia inteiro toma a força do gado Mas o vaqueiro é o amado do sertão Sai cantando na canção e o apoio apaixonado O patrão manda em mim Eu sou o empregado Com esse apoio afim Com esse apoio domingo a todo lugar Ei, 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 ei Eu cantaria o minha beija-flor Me dá notícia do meu grande amor Que foi embora e nunca mais voltou Meus carmarinhos, minha beija-flor Me foi embora e nunca mais voltou Meus carmarinhos, minha beija-flor Há muito tempo que ela me deixou Só um pouquinho, isso aqui mudou Volta pra casa, minha linda flor Meus carmarinhos, minha beija-flor Volta pra casa, minha linda flor Meus carmarinhos, minha beija-flor Meus carmarinhos, minha beija-flor Me dá notícia do meu grande amor Que foi embora e nunca mais voltou Meus carmarinhos, minha beija-flor Meus carmarinhos, minha beija-flor Até as rosas do jardim murchou Até os pássaros nunca mais cantou Vivo chorando e chorando Vivo chorando e chorando Estou meu carmarinho, minha beija-flor Vivo chorando e chorando Estou meu carmarinho, minha beija-flor Vivo chorando e chorando e chorando Estou aqui, o grande cinegrafista Muito obrigado A galeia do Tioque O meu abraço, minha beija-flor Quero mandar um abraço a craíba E toda a equipe do Cícero Pé Talvez alguém desconheça Que nasce no Ceará Terra de mulher bonita É que César foi sentar Onde muitos mexicanos Os filianos americanos Foram aprender a cantar O olhar que aprendi a ler No período de três meses Sem falar corretamente O idioma em inglês Mostro minha competência Talvez quem desaprove Vou mostrar como é que faz Uma declaração de love Primeiro chega a mocinha Pergunta as horas Para os cowboys My girl, my love, responde Com a pose de herói Magia, magia, perfil Que nasce, boy, nasce, boy Magia, magia, perfil Que nasce, boy, nasce, boy Talvez alguém desconheça Que nasce no Ceará Terra de mulher bonita É que César foi sentar Onde muitos mexicanos Dos cinemas americanos Foram aprender a cantar Foi a que aprendi a ler No período de três meses Sem falar corretamente O idioma em inglês Mostro minha competência Talvez ninguém me desaprove Vou mostrar como é que faz Uma declaração de love Primeiro chega a mocinha Pergunta as horas Para os cowboys My girl, my love, responde Com a pose de herói Magia, magia, perfil Que nasce, boy, nasce, boy Magia, magia, perfil Que nasce, boy, nasce, boy Alô, Delano Alô, Delano A remata, perfil Que nasce, boy, nasce, boy Eu quero apresentar O pessoal O pessoal da banda Carga Pesada No contrabaixo é o Dito Cadê ele? Eita, bicho Agora a guitarra é o Pepe, o Gomes É É não, mas é o Jânia É, Jânia? Potência Grande guitarrista E grande beck vocal E na sanfona Caralho Essa criança Que se se criar Vai dar muito trabalho Esse menino Tá em crescimento Alex Dezessete anos Beck vocal Essa menina bonita Hum Obrigado Chuchu No teclado Grande Murilo Deixa eu ver E o responsável Pelo show Responsável por todos os contatos de show Dizito E Zete Grande Mário Fílio Potência Muito obrigado Mário E o Matéria é o Gilmar Olha lá Gilmar Caprichando Ainda tem aqui o Itamar Terra Nova Compositor de Zilto e Zete E algumas composições Que tá escondido aí atrás, né? Mas é 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 Pessoal Aguarde que a gente tá voltando, hein? Vai voltar, se quiser, enquanto o pessoal se organiza aqui no Flávio José, né? Mais duas músicas, só duas músicas mais. Vai voltar, se quiser, enquanto o pessoal se organiza aqui no Flávio José. Flávio José Flávio José Flávio José Essa é de presente pra você, hein, gente? Eu vou me dar de presente pra você Eu vou me dar de presente pra você Eu vou me dar de presente pra você Eu já me deu de presente pra você Eu já me dei de presente pra você Eu já me dei de presente pra você Eu vou me dar de presente pra você Eu vou me dar de presente pra você Eu vou me dar de presente pra você Eu já me dei 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 de presente pra você Eu vou me dar de presente pra você Música do CD de Zito e Zé, distante dela Mais um ano que viveu, com a minha queridinha Sei que ela está sofrendo, sentindo salva de minha Grande Guto e Guto! Mais um ano que viveu, com a minha queridinha Sei que ela está sofrendo, sentindo salva de minha Oi, meu bem, essa noite eu vou embora, sigo no primeiro bem Oi, meu bem, essa noite eu vou embora, sigo no primeiro bem Música do Céu Eu vivei daqui distante, desde alguém com quem briguei Dizem que o homem não chora, eu confesso que chorei Eu vivei daqui distante, desde alguém com quem briguei Dizem que o homem não chora, eu confesso que chorei Oi, meu bem, essa noite eu vou embora, sigo no primeiro bem Oi, meu bem, essa noite eu vou embora, sigo no primeiro bem Ei, saudade da morena é demais Só falta uma menina pra dançar comigo e não chega não Quando eu estiver com ela, emoção eu vou chorar Tô vendo mais uma vez, que eu nasci só pra te amar Quando eu estiver com ela, emoção eu vou chorar Tô vendo mais uma vez, que eu nasci só pra te amar Oi, meu bem, essa noite eu vou embora, sigo no primeiro bem Oi, meu bem, essa noite eu vou embora, sigo no primeiro bem Pessoal, obrigado, e até a próxima, se Deus quiser Um beijão carinhoso, tchau Muito obrigado, gente Tudo de bom pra vocês Beleza, valeu de botão A dupla GITZ aqui de Itabaiana Enchendo os olhos de muitos dos expositores que aqui estão Um abraço ao américo pessoal da Volta e Vale Que já se interessou em levar para o sul do país O produto da terra Os nossos companheiros Itizete Mas a festa não para Essa é a banda carga pesada E vai voltar daqui a pouco Daqui a pouquinho, logo após o show Que só fizer e que sim de natureza Esse é o Alex da Sofoda Dezesseis anos de idade Já na estrada Tocando seu povo É isso aí Essa anunciada sinera, menino Ui, ui, ui Segura, carinha de franco O forrondinho da douta serena Alô, américo Cadê você, meu filho? Alô, maricel Alô, amigo Rapaziada, machel É só no teatro, a gente Estilou, cachimbo É isso aí Bonito Cadê os aplausos Cadê os aplausos Vamos aplaudir Que legal Maravilha Maravilha